Aqui é o quarto do solteiro, com duas camas bem colocadas e o armário tamanho real. Aqui você pode ter uma escrivaninha, aproveitando todos os espaços. O banheiro tem aqui uma área muito boa, bem aproveitável. Muito bacana o apartamento, quarto, quarto bem aconchegante, o guarda-roupa no tamanho real também. Tamanho bacana. Cozinha, bem decorada, bem decorada, com tudo em um lugar, fogão. Local privilegiado de Betim, bem no centro, perto de todos os comércios, local muito bacana.